A Associação Samuel Domingues Rodrigues, no Morro do Carapina, em Governador Valadares, há 13 anos, trabalha com promoção de cidadania para adolescentes e jovens, com a oferta de vários esportes, entre eles o Karatê. A prática esportiva virou destaque na cidade porque quatro alunos foram medalhistas no campeonato brasileiro realizado na capital Capsaba. Miguel Alexandre Ferreira, de 9 anos, é faixa amarela no Karatê e trouxe a medalha de prata, motivo de alegria para a família dele. Meus pais gostaram muito das minhas medalhas e ficaram muito felizes. Deus me honrou nesses dois campeonatos que eu pude estar presente. Jamile Ribeiro Moreira foi vice-campeã no Catar e também trouxe medalha de prata para Valadares. A premiação deu estímulo a mais para a menina que tem sonhos a serem realizados no esporte. Foi muito bom que chegaram gente dando parabéns, falando que eu sou muito boa, que eu tenho um futuro e essas coisas assim, que era para eu continuar no Karatê aqui, que se eu continuasse aqui no Karatê eu ia aprender mais coisas e ia ser alguém na vida. Meu sonho era ser polícia. Agora como eu estou aqui frequentando o Karatê, espero ser uma boa Karateca e continuar aqui no Asdog, que o Asdog é um lugar muito bom. Pedro Gabriel Rocha foi medalhista de bronze e prata e contou que o esforço para participar do campeonato era só para ganhar experiência e que as medalhas vieram para mostrar que eles não estão para brincadeira. A gente viajou lá em busca de experiência e aí com o que a gente vem treinando, com a dedicação e esforço de cada um, a gente conseguiu ainda voltar com a experiência que a gente buscava e de bônus com a medalha. Eu acho que é gratificante demais. O medalhista de ouro, Bernardo Salomão de Freitas, trouxe também medalhas de prata. O campeão contou que a conquista só foi possível por causa do trabalho intenso de toda a associação. Ter ganhado uma medalha tão cedo e me esforcei muito para tentar ganhar ela, eu treinei muito, teve muita coisa que eu perdi para conseguir treinar para ir para o Brasil, muita coisa que fiquei muito tempo vendendo rifa, corri muito atrás, então é uma alegria muito grande ter visto que tudo isso valeu a pena. Todos os karatekas são oradores do bairro Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares e ganharam as medalhas no 29º Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em Vitória, no Espírito Santo. As medalhas conquistadas pelos jovens e adolescentes do bairro Carapina são motivos de orgulho para as famílias e para a comunidade. Elas são reflexos de trabalho árduo de cada karateka. Nosso projeto tem 12 anos, nós iniciamos aqui no dia 3 de julho de 2012, iniciamos a princípio como polícia comunitária. Quando eu fui para a reserva, eu tirei o nome da polícia comunitária e passou a ser As Dog a Caminho da Cidadania. O que esse projeto acrescentou? Porque na época, quando a gente veio para cá, isso era natural, a gente vê meninas de 12, 13, 14 anos ou grávida ou já com a criança no colo. E muitos meninos com faixa etária de 10, 11, 12 anos já envolvidos fazendo aviãozinho nas bocas de tráfego. E hoje nós conseguimos acabar com isso e reduzir, praticamente zerar. E isso hoje nós temos aluno, para nós é um sonho, também para as famílias é um sonho. Isso é um orgulho imenso, não só para mim, para os pais dos alunos, para a comunidade em geral. Porque quem é que poderia imaginar que um dia o Carapina ia ter isso? Garotos e garotas sendo campeão brasileiro de Carapê. Então é muito orgulho para nós. É ver que o nosso trabalho, o nosso esforço, nós estamos colhendo ótimos frutos. O presidente da As Dog, a Associação Samuel Domingues Rodrigues, destaca que o esporte exige mais disciplina dos alunos e que os desafios são enfrentados com um só objetivo. A pessoa aprende a disciplina, tem a disciplina, e principalmente nós exigimos comportamento escolar, nota escolar, frequência escolar, comportamento social, comportamento dentro de casa com os pais, com os irmãos. E ao mesmo tempo nós estamos ensinando o caminho da cidadania. Eles estão aprendendo o caminho da cidadania através do esporte. Porque o esporte, ela é cultura. O esporte mostra a disciplina que ele tem que entender, que ele não é melhor do que ninguém lá fora. Ele simplesmente sabe se defender e se está preparando para a vida. Dizem, certo! Sim! Sim! Atenção, Carapê! Carapê para o vídeo de guerra! Carapê! Com o Carapê, aprendendo a desigualdade, não há drogas, não há violência e não há prostituição! Carapê, vamos!